E aí galera, estamos aí hoje pra fazer mais um gameplay aí com a galera aí toda aí, que tá fechado aí, pode ver que tá um buco buco danado aí. Estamos aí hoje com a Luana, a Yu e o Caio. E aí pessoal, fala pra galera aí ó, dá um oi aí gente. Oi, a gente tá precisando de café gente. Eu tô aparecendo aqui, tô concentrado aparecendo o pessoal. Volta Fireclawed, volta Fireclawed. Dá boa, vamos então. Vamos bufar. Ai ó, para de abusar aí o Fireclawed. O que que eu tô fazendo? Ele tá te analisando. O que é ano? Vamos bufar então, esquece do bufarão aí, certo já. Ai é, vamos aí. Então pessoal, eu fiquei devendo pra vocês fazer esse gameplay dessa coisa aí, mas acho que não deu certo né. Tava caindo, 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 tá uma pornografia aqui gente, pera aí. Não tá, eu fui abraçar, eu fiz abraçar, eu fiz abraço aí, é isso aí, eu não abraço ela mais, porque eu faço isso toda hora. Isso aqui, pensa que ela é lá lá pra ela. Essa parte aqui pessoal, é aquela que você dá uma ruxada até lá embaixo né, Yu, que a Yu já me falou pra eu me ruxar até lá no inferno, foi e morreu todo mundo. Não, mãe, foi ruxando no inferno, cara. O Farcord não fala pra ele ruxar, cara, que ele pede o controle. Ele se empolga e começa a pegar e pega e pega e pega. Ô Lono, fica um pouquinho pro lado, que não sei se esses beats aí dá dano em área. Não, não. Se tá um ruxo muito danado, a gente não tá enxergando nada. Meu Deus! Só não deu, já morreu, hein? Calma, cara, 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 cara. Afeita da bicicleta pra pegar e feche aí. Let's go. Rapaz, esse, o rabo do escorpião velho, eu não tô vendo o personagem, sério mesmo. Tô vendo a barrinha dele. Precura, cura, cura. Achei a Yu. Não, ele é a Yu não. Achei a Yu. Não dá pra ver nada velho, existe um rabo aí na frente. Não vou acermiar pra mim, não, meu irmão... É... Fala pra mim, ó... É... Não, a porta tá sem verdade... É, a porta tá sem verdade... É, a porta tá sem verdade... Tá sem verdade... No, pronto... Acabou a palestrada... Peraí, deixa eu regenerar um pouquinho... O meu também foi de espaço... Eu usei até a técnica de um Tp no meu canto... Caramba, meu pé, meué... É importante... Boa... O embetrafei foi lá em mais... Perra, foi bom... eu garrei, eu garrei no portal, bate nesses figmeni aqui pessoal tem que bater nos menores ai porque o que fica voando ali, ele fica alincado aos outros tem que matar ele para poder ficar os danos sim, ele é macumberto e fica sugando energia vital dos outros é, ele é da classe da Ion, macumberto coitado da Ion só porque eu tenho umas asas de morcego no inventário, não quer dizer que eu sou uma fogueira ela é igual ao satanás no final da Ion, Ion é ruim esse não ela pegou um set de satanás no set de diva do inferno só de um cara ele pediu uma palavra que meu colega falou, como é que ele fala, mesmo é Tiabinha do Loli, acho que é isso aqui que fala. Tiabinha Loli. Ah, rapaz. Então eu descobri que isso, ele falou que é da Zaya dele lá. Eu ia ficar parado, mas só que o bicho foi me bater, me atrapalhou a minha concentração. Não, deixa eu puxar outra aqui. Olha, ela derrapeada aí de novo. Lá vamos nós. Pega o 50 centavos. 50 centavos. Pega o 50 centavos. Ah, isso aí dá dano em raio, esse viado aí, porra. O forno ainda desapareceu aí, desapareceu. Eu mandarei fora pra aparecer. O forno ainda desapareceu. Faço três lá pra aparecer de novo. Feio, ninguém tá fazendo mais hunt não. Abandonaram as hunt. Eu tô indignado com a gente. Mas eu vou precisar fazer hunt. Eu falava, vou precisar pegar os Alexandrite e tudo. Vou começar a fazer hunt. Não, ninguém tá fazendo, Lil. Tá demorando muito. Eu tô querendo fazer quai, esse sim. Quai? É, pra eu pegar os negócios novos. A quai 9 de abril. Pô, vai ter mais bacana. Se quase 5 é impossível de fazer, cara. Ah, sei lá. Agora tá todo mundo 110, né, velho? Acho que sei lá. A gente tem que fazer um grupo aí de amigos aí. É bom, dá pra fazer, mas... É, agora eu tô a 125. Nossa! Tico é? 125. 105. Ah, tá pra chegar. Tesouro, tesouro, paricula de tesouro. Vai lá pegar o desse. Não vou dar mais dano não. Ela passou dentro da magia do bicho, velho. Sai de polícia. Caraca, velho. É tudo tudo bom. Eu fui pegar o tesouro dela na PT e ela ficou arruchando uns bons, cara. De raiva. Ficou com medo, cara. Eu falei, eu peguei um baú só. Vai e se fosse assim. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Tem que matar os bichinhos ali menores. Pra poder dar dano no... Aquele satanás ali. Satanás, diabo. É o outro satanás. Caraca. O satanás. O satanás. Essa música é... A casa do senhor não tem medo de satanás. Cara, esse bicho aí, gente. Com cuidado, ele tá dando de reta que é muito do chato. Vem um bicho muito louco aqui agora, peraí. É a vespa. A abelha é... É... Mutificada. É um marimbundo. Maribunda. 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 É que só tem bunda. É maribunda. A puta desse bicho parece com a bundinha de paiata, cara. Paiata. Os bichos aqui no final ponto, se vocês repararem, são uma mistura de vários. Nunca é um bicho sozinho. Se eu olhar bem assim... Vai jogar falão. Quando se lembre-se... Não se fique nervoso com os primeiros bichos. Você vai pegar uma joaninha. É. Mata a joaninha. Se eu pegar uma joaninha. Aquele bicho meigo, simples, lá não faz mal a ninguém. Tá lá. Tá lá pra você matar, velho. Não faz mal a ninguém. Vai lá, deixa acumular três em você. Se preocupa. Logo ele vai virar montaria minha, logo. Espera um pouquinho. Me espera um pouquinho. Tá bom. Tá bom. Se preocupa, Fariclode. Lá vai virar minha montaria. Ah, é. Olalafel. Olalafel, tu não é mais Olalafel não, aquele bicho pequeno. Mas quem falar que eu não vou mais ser Olalafel? Se voltar, eu vou te atormentar pro resto da vida. Eu sinto falta do Olalafel. Abraça, Olalafel! Olalafel não dá pra fazer pornografia com ele não. Pede. Pede. É anão, Fariclode. Pede. Anão pode ser tocado à vontade. É porque não dá, velho. As partes é tudo pequeno. O Fariclode. Esse personagem aqui. Esse personagem. Esse boys aí, pessoal. É só ficar apaiado. É, é ridículo. É que você fica apaiado todo mundo juntinho. Não bate. Não dá dano em área nos zumbis que vão aparecer. Sim. E deixa a chuva de... De... De frecha cair em cima deles pra matar todos eles, entendeu? E o? Ela tá voltando ali. Afeita com a juiz. Essa DG é um ótimo jeito pra você se sentir Jill Valentine. Tá, hein? Só zumbi... Zumbi... E você pode me pulinar aí, oh Kaijutsu. Legal, eu vou pensar assim. Sai pra ela, Holy. Aqui! Aqui! É, o outro segura, velho. Olha, eu sou vampiro, não gosta de luz não, velho. É, é isso aí, cara. tô de óculos não tem problema não tem nada rapá ai isso não é ironita não cara isso é roly sai roly e olha que o roly te deixa esturado cara sai ela vai dar uma outra seguida pra quebrar ela corre atrás dela gato e rato ela tá com o roly cara é o vampiro e matador de vampiro sai e foi voltamos ai pessoal deu uma pausa ai para resolver as coisas estamos de volta vamos lá então no boys junta todo mundo estamos no hype junta todo mundo aqui fica a piar dele que é mais rápido colado aqui no bicho eu me grudo que você vem a bunda dela para ele bater o tarra do que saiu e aí e nem sei quem mirou mas tá tudo bem vai cair a chuva de negócio aconselho nesse bode a única coisa que você fazer é que cada um dos junta atrás dele o tanque na frente que ele vai matar os ades não não é o ar conta saquinha é que não é só vai bater não não tá tá que aí só isso e curinha área essa é o único voz que se autodestrói cara é bem assim não mas é é kamikaze é quem mata o zumbi o zumbi ele volta subir não subi vem joga isso eu quero eu quero ser eu já com um pedaço de carne a pessoa que eu não tenho um pedaço de carne como é que é cêrebro vou comer sua cabeça o momento zumbi tá aqui hoje em dia não é meu cérebro não acho qualquer coisa vai se você não depender só de cérebro eles vão passar muita fome Ué, mas por que que ela não tá usando ataque, tem muito zumbi aqui? Cura, cura, cura! Ataquear! Cura, cura, cura! Ganhar! Basta todo mundo! Porra, mas por que que o zumbi só vem de mim? É porque você tá curado! Por que que eu não quero caio? É porque você... É, rapaz! A minha bonitinha tem que ser... Pegue a tesoura! É porque você tá seduzindo! É... Aquela roupa que tu botou ali fora, deixa ele vir, hein? Mas não, ele vira! Ah, acho que a minha roupa tá... Eu também tenho... Olha que divas! Ah, pronto! Voltamos! Calma, deixa eu dar uma screenshot! Isso, divas lindas, maravilhosas! Momento, diva! Double diva ainda por cima! É que tem que tirar selfie, Fariclode! Todo dentro da TGE! Vem, vem, obrigada! É, é pra combinar a roupa com o ambiente... Sim, sim, pera, deixa eu trocar essa roupa aqui. Pra quem? Pera aí! Aí! Pera aí, Fariclode! Calma, eu tô pegando a história aqui. Peguei mais um pedaço da história. Aqui, pessoal, esse bicho vai dar um zanear e recancela, entendeu? E... Tem umas magias do Black Mage aí. E aí! Me deu uma barisinha ali que tava com o Down... Caio, por que você tava escondida atrás da parede? Que? Caio? Aonde? Mariflade atacou, você tava lá atrás da parede Ele tava vendo coisas Aqui ó Aí abre a porta ali que tava trancado Agora você vai puxar só um O corpo descartável O corpo descartável E as bolinhas Ai eu puxei as bolinhas Fuck Corre Corre Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer O balão tá aí atrás Tava batendo na Fê lá E ela não falou nada Nem tava dando tudo o balão A Fê tava gritando O bicho tava batendo O bicho tava batendo em mim que nem casquinha Só tava fazendo casquinha Ele é fracinho Ai trabalha Ai trabalha Trabalha pra dar E veja todos os ataques em área da reta Vai com que ficou rodando cara E não deu pra me ver onde ia acertar os danos Eu tô rodando por causa do Ah Do dano dele Esse dano é chato que suga a TP velho E é isso não Ele mandou isso aí dei o iron thrusters É que o Fire Club É uma pessoa bem rodada Opa que coisa bonita Opa que coisa bonita Você chamou de velho na cara velho Vai tudo bem Já tem o que me chamou de velho cara Agora tem elouro Não, eu chamo velho Eu chamo de tio Nem todo tio é velho Tio Fire Club Tio Fire Club Eu vou chamar disso mesmo Tio Fire Club Tio Fire Club Tio Fire Club Dá aí gente Dá aí Tio! 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 Eu tinha lá de tio cara Carioca não gosta chamando de tio não mesmo Eu não gosto não mesmo Eu acho que você é em qualquer lugar né Fire Club tem que ser chamado senpai Olha, isso não é legal! Vai com o senpai! Não sei, senpai! Senpai, senpai! E é senpai! Ricososo, senpai! É bom! Yo! Yo! Aí não tem esse bicho tosco, eu pertei na história sem querer ali. Matei o... matei! Tem história ali? Tem história ali? Quero tesouro! Quero tesouro! Quero tesouro! Eu já peguei história! Ah! Não tinha um balão lá? Não! Você tá fissurado no tesouro, fica vendo tesouro e a gente não tem! Olha! Isso é o vício! O vício tá alto! Ali! Achou! Olha! Ela foi lá, mano! Ela foi lá! Ah! Tem um portfólio ali! As duas voltas da pra gente! É! Só eu conheço já! Acho que já tô acostumado, mas a Yu agora tá com papelzinha e história também! PT de mercenário! É! Eu ajudo, mas até aparecer menos interesse! O meu interesse são dinheiro e baú! Tô pagando! É tio, cara! É tio, tio! Eu tô com ela! Só que aqui, por enquanto tem o papelzinho também! Papaiinho! Você tinha que fazer aquele negócio do mapa lá! Eu vou ver se eu consigo fazer aquilo! Eu acho que é interessante fazer aquilo! Iu! Faz aquele papelzinho de novo! Papaiinho! Leva a Yu, cara! Peraí, peraí, peraí! 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 Que tem um aqui! Dois aqui! Morreu aqui! Pensei que ela tava falando do papelzinho, já ia correr pra lá! É! É porque ele fica teleportando! E o sarafé ainda! Aquele teleportando não se sai não! E quem mandava te ensinar a técnica de Goku pra esses bichos? Ah é! Ah! Fala aí! Oi! É oi! É oi! É oi! Eu sou Goku! Hehehehe! Luzardo! Tem um vídeo de avesso e teletransporta para tanto de preto! Eu gosto de carne macia! É! Rapaz! Pera! Se é carne macia, então o do Caio tu sai igual a minha! Ei! Ué! Hehehehe! Você é keep off... É! Sou keep off moon! Não é a mesma coisa não! É! Vai ver aqui! Tu não tem imagem no rosto! Eu tenho! Acho que tá tu no rosto! Mas somos micotentão! A gente tem carne macia! Viste! Se for assim eu também tenho! Nesse voz aqui gente! Você tem que deixar longe daquelas... A Yuu e você são da mesma... Com o mesmo plano! Deixar longe dessas bolas negras! Se for a opção! Aham! Eu sou keep off moon! Vou ficar aqui perto dele aqui! O legal que esse keep off moon é a descrição do meu estilo personalizado! Eu sou bem... As bolas gente! As bolas! Vocês tem que não as bolas meu filho! É! É o... Na verdade não é pra me tá vindo não! Mas deixa aqui! Como não? Tem que fazer esse vídeo! Porque eu sou que é ps físico! Normalmente é o bardo que faz isso, mas... É quem tem! Quem ataca a distância de preferência pega as orbe aqui gente! É... Vamos pegar! Porque se eu não pegar o bicho vai ficar enorme dando... Dando absurdo! É pra cá bicho! Quando eu vim aqui pela primeira vez... Eu era um eleve tão baixo, tão baixo... Que eu... Eu não podia me jogar contra as bolas! Porque senão eu morria! Olha! Olha! A última bola... Olha ali! Deu bug aqui! Eu tava vindo aqui com carinha! Vou morrer! Peguei todas as orbes! Não dá pra pe... Não... Não traz ele muito pro meio não! Sai! Deixa ele nos cantos! É porque eu tava pegando a orbe! Tem que deixar ele aqui ó! É porque tinha... Mas eu não sei como que move ele! Tinha uma bola aqui velho! Tem que deixar ele aqui no cantinho! Nesse cantinho! Eu sei! É o problema o... 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 É que... Tinha orbe indo pra direção dele! Só tava eu pegando! Então... É... É... Tô falando do Fire! O Fire tem que deixar ele mais pra cá no cantinho! Tipo... Tem pra onde que eu tô! Porque aí quando ele dá essas áreas aí... A gente consegue passar livremente sem tomar o debuff da área! E conseguir estourar todas as orbes! Aí é uma orbe pra cada! Ó a fichigante! Olha o dano que eu vou levar! Pra cá! 2K! Ah! Levei o outro! Eu e o... É! Quase que eu não me volto! Quase que eu morro junto! E o... Tá claro que eu ganho muito dano cara! Muito louco! Gente! As orbes quando apareçam as orbes enormes! Pega um TPS em cada uma! Senão... O TPS vai rodar! Se você for TPS... Mago ainda! É! Assim que a gente teleportar desse boss... Tem um baú! Olha! Quem vai pegar? Feiyou Yu! Quem vai pegar? Feiyou Yu! Aqui! Eu tenho uma portada porque se eu pegar uma bolsa e me mata depois! Quem que tá aqui no lado? Agora eu vou pegar o próximo baú! Ganhei! 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 É de lance! É meu! Olha que vai meu Deus! Opa! Super... Ah! Eu já perdi! Já tô nos bichos aqui! Ah! Tem um portfólio aqui! Vem logo gente! Vem logo! Eu perdi! Vai apostar lá! Outro tesouro! Ali! Do outro lado! Pega! Pega! Eu vou pegar o lugar que eu fiz! Aqui! Aqui! Pornografia! Porra que a gente só errou! É o que eu falo! Ae! Ela pegou! Ah! Desse jeito ai eu vou morrer! Não é role! Não é o combo do role com o Benediktion! Ah! Ah! Que duide o cara! Tá só olhando essa trollera ai! Ai cara! A Yu puxou a arma da Yufe! Ah! Feio puxou a arma de piada! Acho que é o de One Piece! A Yufe está de Final Fantasy VII! Tem uma diversidade bem avançada aqui! Ah! Tô vendo ai! Os gringos veem que ela te contrata com o Fire of Fun! Caducos! 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 A Mó Comédia cara! Véi! Cadê tuuuu! Tô aqui ó! Esse aqui é o famoso Budinho de rosto! Esse aqui nem o dela! Fazer um teste todo pirata por causa da Carri! Eita! Ah! O do 7? Acho que é o 7! Vai para você! O de ninja fica legal! Tu vai de UF! UF linha! é outro bicho aqui pessoal para matar esses três bichos aí para depois bater no guardião o guardião não esquece o que é isso é isso aí para vocês ficarem quietos um momento eu já ganhei um já é meu alguém batendo lá na porta vai 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 vou deixar não bater no marco vai bater no bom do marco é bom para sair só que o problema é que eu não gosto de marca vamos para bater agonia eu fico eu estou acostumada a conjurar magia em seguida assim o tempo presente é estranho quando tem que usar o que você tá faltando aí eu tô lutando aí eu vou morrer o que é que é isso aí o bicho rapaz os ads o que que tem um bicho aí nasceu um bicho não não vou tacar olha nessa jota toda eu vou acabar com essa palhaçada o bicho lá esquece o zumbi mata o bicho oi eu tô batendo lá o pô ai é tem que pegar a bacia o bicho mata o bicho mata o bicho ai eu tô apanhando ali vou lá a gente quer a gente quer não adianta nossa gravada aqui no meu jogo que que isso gente oi 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 nao parte olha ai eu esqueci a janela aberta e tá caindo maior chuva você esqueceu a janela aberta menina aqui não tem não tem não tem não aparecia só no final tias que em xote Pessoal aqui nesse ultimo boss tem que matar os bichos o mais rápido possível Pra não poder tomar o dano ali que ele vai conjurando Não é difícil não Aqui é só matar os ADS rápido juntos Ô Fe! Meu Deus! Eu fiz essa zoeira aí Meu Deus o bicholinho Ele vai morrer Ele vai morrer Ele vai morrer É rapaz Isso é zoeira aí Eu só fui pular do Feliz O bicholinho falou, ó gachinho Gachinho vem aqui gachinho Acabar isso logo que eu tenho que sair Vou lá, pode sair por favor Pera aí deixa eu dar uma screenshot aqui É Nossa Asco Bora gente Rapaz, esse mouse é muito ruim cara Pelo monte do bicholinho Esse é muito ruim aí Aaaaaaah Aí o correio, claro por favor Pera aí mãe, rápido de terminar o negócio aqui ó Siga 10 minutos no máximo Tará 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 Opa Opa Gacha Deixa mais frutas gacha Vai daí Ai Odesse gente Odesse 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 Pessoas Meu Deus, ele ta rápido pra caramba Pula, pula, pula Pule Víci, não funciona nesses Imagina uma caça tão rápida assim? Quando chámar mais aí a coisa vai ficar complicada. Ah, vou matar, vou matar, matei. Ah, não deu tempo. Vamos levar um dano do bravo. Estou grudando a face. Cura! 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 Vai estar sem área. Cura! Ai! Vai! Cura, cura! Cura overdrive, activate! Ah, que coisa! Eu levei o dano! Eita! O que está dando uma incertidão agora? Que bom, eu não estou focando em mim, que legal! É porque eles focam mais em quem normalmente via. É o Bune. Viu? É para proteger essa macumbeira ou é para matar ela? Para matar. Para matar essa macumbeira do cão. Mata! A risadinha dela. Tá chorando. Tá chorando. A coisa vai ficar doida. Ah! Ela está falando que está doendo! Para de bateria! Ela está reclamando. Ela está vítulo. Agora, 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 agora. Ela está vendo esse olhão aí como se fosse um saudado. Como se fosse um saudado. Ah! Falando! Eu eu já estou com você também! Ei! Ajuda, feio! Vai dar ruim! Rale, role, role! Rale, role, role! Acho que tu errou o rolinho! Errei! Não posso atender! Já bati! Ah! E outro aqui! O outro aqui! Lascou! Como se fosse um敬a? Ah! Bebara feio, agora o trabalho vai sobrar pra tu. Opa, ai, vai acabar a manada feia, cara. Tamo lascado. Meu Deus, eu tenho bai! Caralho! Meu Deus! Essa foi minha oriça. Agora é. Ah, foi o caído de vocês. Ai, eu fiquei aqui no campo estratégico. No campo estratégico. Aida pela direita. Ah! Meu Deus! Vai Closer, eles te amam, cara. Sim, pede pra ele entrar. Não dá pra coisar. Ele vai me entender. Vai morrer vocês pra acertar. O meu acertou. Ah, cara. Ele focou tudo no canto só, mano. Meu Deus. Desce. Desce, desce, desce. Desce? Desce, cara seu já. Ai, eu não vou bater no zumbi, gente. Não precisa, não. Tá um hit aqui. Eu dou um hit aqui. Cara, eu não consigo. Meu... Ah, ele vai entrar. Não tem tempo. Ai, ai, ai. Adeus. Pera aí, que eu já tô bastando o bosta. Crado, o que que é essa chimia da linha? Tá no bem, então, zumbi. Aqui. Alguém me ajuda. Não dá tempo, não. Já é. Deu, deu, deu. Não, não abriu nenhum. A gente não vai tomar tanto dano. A gente não liberou nenhum. Que bom. Leveu um switch agora, cara. Eu me assustei. Parece que alguém cair. O corpo eu te mostrei. O que é isso, que é isso? O que é isso? O que é isso? Bate tudo colocando nos magos, cara. O que é isso? O que é isso? Ah, isso aí é o que você falou que faz os riscos no chão. Isso. Riscos? Isso aqui é o inferno, olha. Vou morrer. Ai. Não. Não é risco não, cara. Isso aqui é o... Aê. Aleluia, irmão. Cara. Então, valeu aí, pessoal, por mais um gameplay. Aê. Desculpa pela zoeira. Desculpa pela zoeira. Que... Beijo pra vocês, suas delices. Eu quero, eu quero, eu quero. Ótimo, consulha do White Mange. Eu quero, eu quero, eu quero. É... Pesciosa. E até o próximo gameplay aí pra vocês. Valeu!